Em Terezina, na campanha de Rafael Fonteles, dez vereadores do lado de Rafael que estão... E que estão sendo cobrados, né, que coloquem a cara no sol, né, porque as caminhadas geralmente são pela manhã. E a vereadora Tanandra está sendo alvo de ciúmes. Por quê? Por causa da obra. Ah, sim, é uma obra... É uma obra grandiosa. E aí, assim, é aquela história, cada um defendendo o seu, né? Olha, tem essa lista de presença aí, o Ari vai dizer pra gente, quem são os dez da lista, Ari? Vamos lá. Não, eu quero que você diga. Ah, eu não vou ler a lista que a Dama de Ferro trouxe? Você vai dizer a lista da Dama de Ferro. A lista dos faltosos. Ah. Não, eu tenho que mapear, são dez. São dez faltosos. Eu vou buscar a minha lista bem aqui do Rafael. Trinta segundos pra você. A Cátia não é a Dama de Ferro, mas Cátia, você saberia apontar, por exemplo, esses nomes? O nome da vereadora Tanandra era um... Ela era um, já saiu. Já saiu. Marcou presença ontem. O Zenito, eu ainda não vi. Zenito! Ainda não vi, né? Eu vejo ele com o Marcos Aurélio direto e o deputado Temísticos, mas com as caminhadas. Eu não tive a oportunidade. O foco, assim, o que se comenta nos bastidores e o que realmente está sendo trabalhado como estratégia mesmo, não é só. São as caminhadas na capital, essas que estão sendo feitas nos bairros pela manhã, com Rafael, para as quais deputados também estão sendo convocados, mas aí a presença marcante e a ausência marcante, principalmente, está sendo desses dez vereadores. O Ari, a gente tinha conversado aqui. Há um grande disputa pela adesão de vereadores, anunciar aquela adesão, aquele apoio, participar do jantar, do almoço, da confraternização, é uma coisa. Fazer campanha, a gente tem visto poucos vereadores e aí ambos os lados nas ruas fazendo campanha. E aí tem um agravante, tem um agravante. Capitão Robert Val também não lembro. Qual é esse agravante? Os candidatos a deputado estadual, sobretudo, mas a federal também, eles estão muito enciumados com o tratamento VIP que Rafael Fonteles deu aos vereadores de Teresina. Eles disseram o seguinte, três deles conversaram comigo e pediram segredo, por motivos óbvios. Eles disseram o seguinte, Ari, os vereadores da capital receberam promessa de obras, de uma infraestrutura para alavancar a campanha do Rafael em Teresina, maior até do que a nossa, que disputa cargo de deputado estadual e de deputado federal. E um desses candidatos, ele não citou o nome, se ele tivesse citado eu teria ido apurar. Ele disse assim, teve vereador que está tão bamburrado aí que acabou de trocar o carrão por outro carrão, melhor ainda. Como assim? Não, não sei, não sei, vai atrás. Aí, me diga o nome, não, não quero causar confusão. Então, você tem aí uma ciumeira, se esses vereadores foram tão bem tratados assim, e mesmo assim não estão colocando a cara no sol do lado do candidato, esses candidatos a deputado estadual e federal têm razão, então, de reclamar. Ananias, lembra quando há um, cerca de um mês, a gente trouxe aqui essa questão e eu pontuei, essa mudança no cenário político de se tratar diretamente com aquela liderança mais, que era o vereador, né, que antigamente você passava, era o deputado que trazia o vereador. E agora, acontecem até as surpresas, o vereador está, o deputado está indo tratar nos comitês, não só para o Rafael, e cruzar com os vereadores. O vereador que... Que apoia ele e já estava lá, diretamente, conversando, não é? Isso, é, corrobora aí com o que o Ari trouxe. Os vereadores atropelaram todo mundo, né? Bom, na minha lista, alguns nomes que eu ainda não vi em caminhadas, eles podem ter ido para caminhadas que eu não fui. A Poliana. Que aí a Poliana está lançando caminhadas secretas, né? Só fazer um registro que a Poliana está cobrindo a agenda, viu, de todos os candidatos em Terezinha, então ela tem propriedade para falar, que ela está lá acompanhando no dia a dia e ela está buscando desvendar essa lista aí dos vereadores que ainda não foram para a rua na campanha em Terezinha. Vai, Poliana. A lista que eu tenho aqui, quem eu senti falta, eu falei agora do Zé Nito, Neto do Angelinho e Valdemir, que são dados na lista de apoio de Rafael, por usar, que fizeram fotos. Já tiveram fotos, é verdade. Não os vi também em agenda. Capitão Robert Valqueróis, também não vi. Joaquim Caldas, também não. Então, são os nomes aqui que eu me lembro, que eu senti falta. Deolindo, já vi, Dudu, Bruno, Enzo. Não, aí... Quem são os principais, mas esse, como eu disse, são os que eu não vi nas caminhadas que eu fui, né, podem ser, mas eles participam mais dos atos com os deputados, em que o Rafael vai, né, nesse lançamento. Quem nunca assistiu a série Stranger Things, tem lá o mundo invertido. Então, às vezes, você está indo, mas não é nesse planeta. Você pensa que é a mesma realidade, está tudo lá, igualzinho, as casas, tudo, só que é no outro universo. E nas caminhadas de Silvio Mendes, dos nove vereadores que o apoiam na Câmara? Eles aparecem, não tanto. Como assim? Aparecem ou não aparecem? Eles aparecem, não tanto. A gente vê mais os candidatos proporcionais, né, nas caminhadas. Agora, os vereadores, de fato, que apoiam, assim... Bom, e falando... Mas, a gente tem o mundo da... a coisa da vigilância, né? Hoje a gente tem a rede social, a campanha está ali quase que 24 horas, tempo real. Mas, também não pode significar, a gente não tem que levar ao ponto que o vereador não esteja fazendo campanha. É, pode estar fazendo reunião. É o faz, mas não posta, né? Faz reunião. É o faz e posta. Faz reunião com os candidatos proporcionais. Sem contar, gente, que a gente também tem que parar de ser analógico. Esses vereadores, eles podem estar fazendo campanha no metaverso, e aí a gente não sabe, né? Muito obrigado, Ari. Por exemplo, o Paulo Lopes, eu não o vi em caminhada ainda, não o vi. Ontem ele fez... Mas ele fez reunião com o doutor Silvio Mendes. Ontem à noite. O Jeová. O Jeová também ainda não o vi nas caminhadas com o doutor Silvio. Mas faz a agenda, faz campanha. Ontem à noite, eu estava aqui, hoje, hoje, eu estava aqui na banca de sapateiro, apresentando o programa. Ari. E o vereador Paulo Lopes, não deu uma série de fotos. Ari, a gente vai mostrar no giro. Isso, exato. Tem giro. Do evento dele ontem à noite. O Paulo Lopes estreou. Estreou o vereador Edson Mello. Exato. Você viu em alguma caminhada? Edson Mello, não me recordo. Tem um vereador que diz o seguinte, vereador é bichinho sabido, recebe de deputados estadual, federal e candidato a governador. E falando em vereador, falando em sabido, tem a manchete do Ari. Manchete do Ari, que tem aí o...